Fala pessoal, beleza? Quem tá falando hoje aqui com você é o Jefferson Cunha, hoje trazendo mais um vídeo pro canal. E hoje pessoal, vim trazer um vídeo bastante legal e bastante interessante, ok? Que vocês vão gostar. Você já imaginou usar o seu WhatsApp, ou seja, responder quem te mandou mensagem com a tela travada? Ou seja, pode ser qualquer celular, qualquer plataforma Android, Windows Phone, iPhone, qualquer uma. Ou seja, você vai estar respondendo a pessoa, na hora que ela te mandou mensagem, a mensagem vai estar aparecendo na sua tela. Você vai poder clicar e responder ela rápido, rápido demais. É um método simples, um método muito bom pra você economizar tempo e responder seus amigos, ok? Se você não sabe, é só assistir o vídeo, não saia daí e bora vietar. Então vamos lá pessoal. Aqui na sua tela inicial do seu celular, você abre o seu WhatsApp, ok? Vou estar abrindo o meu WhatsApp aqui, ok? Aqui é as suas conversas. Aqui é onde fica as suas conversas iniciais com quem você conversou ultimamente, tá? Aí você clica aqui nesses três pontinhos, vem em configurações, beleza? E quando aparecer essa tela aqui pra você, o que é que você faz? Você vem aqui ó, notificações, tá? E é onde que a gente vai ativar a opção de usar o WhatsApp sem desbloquear a tela do celular. É aqui nessa opção aqui ó, é notificação de pop-up. Você vai colocar aqui ó, somente com tela desligada. Ou seja, o que acontece? É, seu celular pode estar com a tela desligada, igual o meu tá aqui ó, deste jeito. Então a pessoa vai enviar uma mensagem pra você, ou seja, quando ela enviar uma mensagem pra você, vai estar aparecendo na sua tela aqui. Igual vai estar aparecendo uma foto agora, deste lado aqui, tá? Deste lado. Tá? Não tem como eu mostrar pra vocês que eu não tenho outro celular aqui, beleza? Mas vai estar aparecendo uma imagem agora, igualzinho como vai aparecer pra você. Então, seu celular pode estar bloqueado assim ó, na tela de bloqueio, ou seja, que vai estar aparecendo aqui pra você responder quem enviou a mensagem pra você no WhatsApp, ok? Só lembrando pessoal, que também tem essa opção pra grupos, ok? Se você tem vários grupos aí, eu não recomendo você ativar essa opção, ok? Pra você ativar as notificações em pop-up pra grupo, é muito simples. Como que você faz? Descendo aqui mais pra baixo, você vai vir aqui e vai ter essa opção aqui ó, notificações de grupo. Lá embaixo vai ter notificação de pop-up. Então você vem aqui, se você quiser deixar pra grupo, você coloca aqui ó, somente com tela desligada. Ou seja, se você clica aqui, e vai estar aparecendo pra você responder os seus amigos, responder lá o pessoal do grupo quando o seu telefone estiver bloqueado. Mas se você não quiser, por que eu não recomendo vocês deixar o grupo? Porque o grupo são várias pessoas conversando ao mesmo tempo, entendeu? Então se você tem vários grupos, não recomendo que vai estar aparecendo toda hora na tela do seu celular. Eu recomendo você deixar só no privado, ok? Então você vem aqui e deixa essa opção marcar aqui ó, somente com tela desligada. Então quando o seu celular estiver com a tela travada, ou seja, no modo estambi, vai estar aparecendo aqui as mensagens do seu WhatsApp igual tá aparecendo uma fotinha aí pra vocês, ok? Que eu coloquei do lado. Ok pessoal? Então é muito simples, é só você desativar essa opção, se você não gosta dessa opção né, se você não gostou depois de um tempo. Você quer usar o WhatsApp como ele era mesmo, você prefere entrar no WhatsApp pra depois responder o pessoal, você coloca aqui ó, sem poupe up, ok? Então quando o pessoal te enviar mensagem não vai aparecer mais na tela. Ok pessoal? Essa é uma opção muito simples de você responder seus amigos mais rápido, por que? Porque você não vai precisar entrar no WhatsApp pra poder responder os seus amigos. Automaticamente as mensagens vão estar aparecendo na sua tela, você só vai clicar lá no campo e vai aparecer o teclado e você vai responder seus amigos igual tá aparecendo aí na foto do lado, ok? Aí você coloca em enviar, se você não quiser responder na hora você clica em fechar, beleza pessoal? Então é isso, é mais um vídeo aqui do canal, ok? E é isso e falou pessoal! Então é isso pessoal, vocês acabaram de acompanhar nosso tutorial e é onde eu ensinei pra vocês como você usar o seu WhatsApp. com a tela do seu smartphone no modo Stambi, ou seja, com a tela bloqueada, ok? Igual tá o meu aqui. Então se você gostou do vídeo, se esse vídeo te ajudou, se você, sei lá cara, gostou de alguma parte do vídeo, é só deixar aquele like, compartilhar para que outras pessoas também vejam. Se você quiser falar comigo, tem meu Snapchat, meu WhatsApp, meu Instagram na descrição do vídeo. Se não for pedir muito, por favor, deixa aquele like na fanpage do canal, tá? O link aí abaixo, ok? Tá aparecendo aí pra nós. Ou seja, então é isso. Então pessoal, se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Tem vídeo novo, todos os sinais de semana pra nós, ok? Então é isso galera, ficando por aqui. Um grande abraço a todos e falo!